...de todo o Brasil, a gente pode colocar o QR Code de novo... ...eito gol, primeiro gol com a camisa do Vasco, o que justifica o mortal. ...pirrando, chega no Maicon, Maicon foi esperto nesse passe. ...na nova SAF, o problema técnico dentro da equipe, né, que não consegue se... Vai lá, Morano. ...a zero, vai continuar sim, vamos lá. Mais abertura, o Dudu, PK, momento fechado, lá na entrada da pequena área, defesa tira. ...chance agora... ...vitória, a gente mostrava agora há pouco, não é nenhuma finalização no alvo, agora sim, a sexta finalização. ...11.094 torcedores. ...na primeira trave, lembrando que o Paeco foi substituído agora há pouco. ...dividido o Vasco... ...forza. Bonita a troca de passe lá pelo lado esquerdo... ...do Té. É, o Vasco construindo aí o placar, né, esse... ...a lá vai sobrar lá pro Adson. Pra lá, pra cá, tenta ficar de frente... ...porta por dentro, rolou a bola pro Adson, ele olhou pro... ...olha só com a bola na dividida, fica pro Vasco puxar o contra-ataque com o Adson, ele vai conduzindo, tocou a bola pro David, botou na frente... ...Vitor, com o Yuri, o Yuri, desculpa, o Hugo, o Yuri Castilho, o próprio Gia Mota que é um jogador ofensivo... ...música... ...música... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho